Quais são as principais certidões que preciso levantar de um imóvel para evitar problemas na negociação? Quando nós falamos das principais certidões para levantar, para solicitar, requerer uma transação imobiliária de compra e venda, locação, doação, é necessário sim praticar o chamado do indirigência. Eu chamo no meu livro de atos iniciais ou auditoria contábil ou auditoria imobiliária. Quando nós falamos aqui das certidões, as principais são certidão de propriedade atualizada para verificar se de fato quem está comprando está comprando do proprietário ou dos proprietários. Depois, verificar também certidão de tributos, como IPTU e ITR, certidão negativa, ele é o que não tem esses tributos. Se for condomínio, certidão negativa de débitos condominiais devidamente assinada pelo síndico, com cópia da ata que elegeu esse síndico e a cópia da última ata, para que de fato eu consiga provar que esse síndico não foi exonerado do cargo. Outras certidões importantes, do distribuidor cível, da esfera estadual e federal, no nome dos vendedores ou dos compradores, depende do lado que eu estou, e também as certidões trabalhistas, de ações e execuções trabalhistas. Eu oriente solicitar também certidões criminais da esfera estadual e da esfera federal, e não esquecer da certidão de protesto. Essas certidões, é sim, é um trabalho chamado de inteligência, e é um trabalho importante e necessário para o sucesso da transação imobiliária, para o sucesso da imobiliária e do corretor de imóveis.